Na última sexta-feira, algumas entidades de Pato Branco realizaram a entrega oficial de donativos para a paróquia São Pedro Apóstolo, que fará uso do recurso no Lar dos Idosos São Vicente de Paulo. Com ação, a paróquia espera ter ainda melhores condições financeiras para gerir o lar. Bonito o gesto de que quando várias pessoas, entidades, se unem em prol do mesmo objetivo. Qual o nosso objetivo? Acolher e dar qualidade de vida aos nossos idosos, dar continuidade ao trabalho que já vem sendo feito no nosso Lar dos Idosos São Vicente de Paulo. Cabe aqui uma palavra de agradecimento e também uma convocação, um convite. Vamos nos empenhar, nos unir neste objetivo, neste propósito que é de todos nós. Entre as entidades que promoveram ações em prol da causa está o Rotary. O trabalho que a gente está fazendo é buscar sensibilizar e incentivar os clubes de Rotary de Pato Branco e das nossas áreas para que se voltem para a situação do Lar dos Idosos e principalmente a situação da paróquia São Pedro e dos Franciscanos que estão nesta transição. Uma das ações que resultaram em um bom valor foi o Bazar, realizado pelo Provopar. A presidente da entidade manifesta sua felicidade com o resultado. O Bazar foi um sucesso, um lucro de R$ 11.705, o qual hoje nós estamos colocando à disposição para ajudar o Lar dos Idosos nesse momento de situação de investimento no Lar. Frei Alex destaca que segue com a atenção redobrada aos idosos, pois todos foram pegos de surpresa com o surto de Covid. Nós temos ainda oito idosos que não foram positivados. Os oito idosos estão na nossa casa de formação isolados e os outros idosos estão no tempo de quarentena. Estão bem, graças a Deus. Infelizmente, com muita dor, tivemos três falecimentos em decorrência do Covid. O Lar dos Idosos está passando sua gestão da Congregação Vicentina para a paróquia São Pedro Apóstolo. De acordo com o paróquia Frei Alex, o processo de transição está agora na parte burocrática. Precisamos readequar o estatuto. Estamos na fase de estudo do estatuto, então, esse estatuto tem que passar por uma análise ainda no nosso departamento jurídico, o departamento jurídico da diocese, e depois vamos também submetê-lo à análise da Conferência Vicentina. Eles que vão aprovar o novo estatuto e eles também estão acompanhando esta parte. A Prefeitura já sinalizou ajuda financeira de expressão histórica para a entidade. A Secretaria de Assistência Social está acompanhando o processo, assim como na assistência aos idosos. É uma ação morosa, eu entendo a pressa, né? A gente sabe que as contas não esperam essa burocracia, mas é muito importante que a gente faça todo um respaldo de um planejamento estratégico, um planejamento de trabalho, baseado no que a legislação nos permite, também porque nós precisamos disso para apresentar no Tribunal de Contas, né? Então, uma subvenção a gente precisa apresentar na Câmara dos Vereadores, como sempre é feito a cada quatro meses, na prestação de contas, e não por conta disso que a gente precisa, sim, do aval do Tribunal de Contas para poder estar liberando essa subvenção.